Já tentei, esqueci, mas tudo aquilo faz lembrar nós dois Já tentei, podes crer, mas estás em mim no antes e o depois É um sufoco quando tu te vais, um pesadelo que nunca tem fim Eu conto as horas quando tu não estás, quando não tenho-te ao pé de mim Quando tu não estás, fico meio perdido Quando tu te vais, é o meu vestido Quando tu não estás, fico meio perdido É um sufoco que nunca tem fim Se tu vais, é o meu vestido Já tentei, esqueci, mas tudo aquilo faz lembrar nós dois Já tentei, podes crer, mas estás em mim no antes e o depois É um sufoco quando tu te vais, um pesadelo que nunca tem fim Eu conto as horas quando tu não estás, quando não tenho-te ao pé de mim Quando tu não estás, fico meio perdido Quando tu te vais, é o meu vestido Quando tu não estás, fico meio perdido Quando tu te vais, é o meu vestido Quando tu não estás, fico meio perdido É um sufoco que nunca tem fim É um sufoco que nunca tem fim Quando tu não estás, fico meio perdido Quando tu te vais, é o meu vestido Quando tu te vais, é o meu vestido Quando tu não estás, fico meio perdido Quando tu te vais, é o meu vestido Fim, fim, fim